e fala minha turma é meu povo e o suricato tá na ação de novo aí galera e aí eu vim e trazer aqui os gols para dar uma esticada nas canelas o sol e eu e eu passei aí um bocado de tempo sem botar vídeo no canal pessoal tava meio paradão primeiro que eu tava sem celular e eu tava sem celular para fazer vídeo e foi batendo 10 anos 10 anos e parei eu parei de fazer vídeo já faz mais de um ano que eu não coloco um vídeo no canal mas a honra e a glória do Senhor graças a Deus consegui comprar um celularzinho que aguenta e tem uma memoriazinha melhor para fazer vídeo e eu resolvi retornar galera retornar a fazer o vídeo para o canal e tô indo hoje à noite dar uma voltinha ali no setor levando os cachorros para dar uma voltinha e ver se tem algum resultado hoje pessoal só resumindo para vocês que é é caçada esportiva viu o que se pegar eu vou estar mostrando para vocês e soltando a não ser que os cachorros pegam fora eu vou estar tentando tirar para vocês e mostrar para vocês e fazer uma bela de uma soltura aí beleza pessoal então fica aí no vídeo e eu vou eu vou estar chegando daqui a pouco lá no setor já tô aqui já soltei os cachorros eu não tive como mostrar para vocês fazendo a soltura porque eu estou só meu companheiro não veio hoje o meu amigo de casa e o cara filmar sozinho andar com cachorro preso é complicado e não deu tempo fazer o vídeo da soltura deles mas já estão no mato já tô no mato já estão andando por aí já vai um aqui ó e e e eu vou no setorzinho ali que eu fui hoje é quinta-feira dia quinta eu fui segunda-feira lá andei lá devia é forçado do pé vinha lá e forçado do pé e eu vi que ele tinha passado na noite antes anterior passou lá eu vou estar comendo e eu arriscar hoje pessoal nesse hoje tá por lá eu vou fazer a tentativa se sair alguma coisa beleza eu mostro para vocês se não eu voltar durante a noite fazendo um vídeo e mostrando para vocês aí beleza mas espero que logo logo a gente tem um resultado aí positivo tá mostrando para vocês aí beleza daqui a pouco quando eu chegar lá no setor eu mostro para vocês já já eu chego lá e aí galera ó e o sardinho e foi de ontem e ele andou por aqui ontem é cheio de forçar de novo o sardinho aqui ó ó e o sardinho aqui ó ó e olha cheio de forçado dele aqui galera Cheio Tudo Fussado de novo Galera do céu Esse bichinho Tá por aqui ainda Esse cachorro Tô na tria aí Esse daqui é novata Esse daqui é novata Pretinha é novata Eu tô Com dois cachorros novatos ensinando O cara tem O cara tem que ter paciência Porque Os outros lá andarem Eles ficam nos pés de carro Vai assim mesmo E um pouquinho porque ele sai Aí dá uma rotinha e depois rote E assim ó Galera do céu Tá cheio de forçado Desse Pebinho aqui Fechado da porra aqui Vamos ver o que é que dá Vamos ver o que é que dá Eita moçada É rojão É rojão Pai um pouco agora aqui Fui tomar uma água Tem agora não saído nada galera Tem agora não saído nada Cachorro não deve cumprir ainda Passei lá no setorzinho O Pebinho andou ontem O Pebinho andou ontem O Pebinho andou ontem galera Tava forçado lá dele Ele andou ontem Eu vinha ontem Só que ontem deu preguiça Se tivesse vinha ontem Tinha dado sete Pra Se bater com ele Não é de nada não Graças a Deus Tá dando sete até agora Se não sair nada Pelo menos não é andou né Pelo menos Um vídeozinho bacana Pra vocês Estiquei as canelas Dos gozos Olha galera Essa cachorrinha aqui Olha Coloca Ó Tá maga galera Maga 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 Pia Pichinha Agora isso não é porque eu quero não Ela chegou pra mim Tá com uns 20 dias que ela chegou Tô fazendo tratamento com ela pessoal Pra A bichinha voltar ao normal de novo Ela chegou pra mim Nem latinha Ela tava Ela não tava nem latinha Hoje graças a Deus Ela já tá latinha Chegou com a Ela chegou com as orelhas Toda cheia de ferida Graças a Deus Graças a Deus Ela Já assarou as orelhas Ela já tá com o corpo Já mais Mais bonitinho Pra vestir do que chegou Tô tratando da bichinha galera Tô tratando pra ver se ela Volta de novo o que era O cachorro é boa Num fechado Num peba Numa beira Bicha é boa Ela chegou pra mim galera Chegou pra mim Tá com uns 20 dias Já dei remédio a ela Verme fungo Dei remédio pra carrapato Dei Até um modo de remédio Tá lá Então eu tô fazendo um tratamento Na bichinha Pra ver se ela rocha normal Graças a Deus Ela tá comendo direitinho Tô trazendo ela devagarzinho Pro mato Pra ver se ela rocha Pra dar umas rochas boas É assim ó Eu sento no mato E ela fica andando Graças a Deus Ela não fica no pé não Aí tem essa daqui ó Essa daqui ela Essa daqui ó Chegou pra mim também Ela pronta Ela chegou no mesmo dia Que essa outra maga chegou Só que essa aqui Ela tá aprendendo a caçar ainda Tá aprendendo a caçar Tem pretinha também Que tá aprendendo a caçar também Já tô com essas duas Ensinando a caçar e Vamos ver o que é que dá Pelo menos graças a Deus Não para quieta não É andando direto Não fica nos meus pés Graças a Deus Vamos ver o que é que sai Na frente né Mas se não sair nada Pelo menos nós deu umas rotinhas É isso galera Então Vou dar mais uma andadinha por ali Ver se saiu alguma coisa Tô indo forçado Eu tô vendo Só não tô achando o bicho Até agora Mas já já nós Nós se batem com ele Sai rapaz Sai Sai rapaz Sai Então é isso galera É isso Vou dar uma pausa aqui no vídeo Já já nós Já já nós se volta de novo Beleza Aí galera Pébinha passou aqui E aí pessoal Pébinha passou aqui Aí fuçou aqui Os cachorros já cheiraram aqui Já rodaram pra ali Foram pra ali já Vai 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 Pega o bicho Pega o bicho Pega o bicho Pega o bicho Ele passou aqui Fussou aqui Os cachorros já rodaram Passaram umas meia hora Rodando já aqui E aí roda Roda Volta Vem aqui de novo Cheira Depois vai andar de novo E assim ó Vou mostrar pra vocês Aqui um buraquinho Que tem dele aqui Tem um buraquinho Aqui tem uns gravatas Ó Eu nem olhei Esse aqui dentro Tem buraco Eu vou mostrar pra vocês Aqui Um buraquinho Que ele entrou E saiu Cheira Vai se embora Na tria Vou mostrar pra vocês Aqui Um buraquinho Que ele entrou Entrou Saiu Acho que ele entrou Só pra comer E saiu de novo Tá bem novinho Ele cavou hoje Aqui ó Ó Vendo Cavou hoje aqui ó Cavou Entrou pra comer E voltou Aí Fussou aquele outro pedacinho ali Os cachorros agora Tão pra ali Pra baixo Aqui tem um riachinho Aqui na frente Mesmo aqui assim ó Tem um riachinho Pode ser que esse bicho Ou ele esteja comendo Aqui nesse ratozinho Aqui tem uma serra Ou esteja comendo Nessa serra aqui Ou já esteja emburacado Mas vamos ver o que é que dá aí Estão triando Estão triando Vamos ver o que é que vai sair daqui a pouco galera Tem buraco ré dele aqui ó Vem pra cá comer E depois desce Volta pra serra Eu acho que ele mora nessa serra aqui em cima Vamos ver o que é que dá Vamos ver o que é que dá É ótimo vocês Ó galerinha ó Os cachorros estão tudo por aqui E aquela maguinha Cigana Tá lá pra dentro Sozinha Pegou um triazinho aqui E já sumiu Já sumiu Vamos ver o que é que dá Vou esperar aqui Ver se ela fala A corada ali pra dentro Tá ali pra dentro Galera Tá na trilha Tá sozinha Os outros estão tudo aqui ó O outro tá ali na frente O outro tá ali ó Mas ela tá Ela tá nesse filho aqui assim Sozinha É maguinha de jeito Mas Quando pega uma trilha Ela vai se embora Ô cachorra testada Ai Tô achando que o bicho tá perto galera ó Os cachorros saindo tudo de perto aqui ó Não tem um Daqui a pouco chega Na roda elas voltam Ó lá tem um ali Pretinha Ó o bicho tá perto da cachorra Ó o bicho tá perto da cachorra Esse animo Ele pegou a trilha Tá longe Ó galera ó Ó galera ó Voltou os três cachorros Já voltou A cachorra tá lá dentro Ó Leão tá ali Piaba tá ali Pretinha tá ali A outra maguinha Tá pra dentro do mato aí Sozinha Eu tenho um chucar aí nela galera Porque eu não conheço direito A caçada dela Eu tô escutando chucar dela De mudar dentro aí Tá longe Vamos ver o que é que sai Ó galera Vem chegar agora Onde ela tá ali ó Eu marquei no relógio aqui 37 minutos galera Ela passou rodando no mato Pra curar nesse bicho E tá aqui de novo ó Ó Tá na trilha Ó A novata ali Goniada também ó Tá triando galera Não sei o que é Mas tá triando Ó Eu marquei no relógio 37 minutos Essa cachorra passou rodando no mato Vai niga Vai Vai Ó Tá tudinho ali ó Cheirando Aí Cheiro ó Leão já vai ali ó Partiu pra ali subindo Pegou uma trilha subindo Ó Ela tá indo mesmo gira Não vai subir Vai 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 Ô cachorra diferenciada Bota pegada Niga Vou arreitar a bichinha, galera Vocês vão ver daqui a um tempo Se Deus assim abençoar ela Vai chegar ao normal de novo Chegar uma carninha Uma bichinha Ó, galerinha Chegando aqui na primeira coada Eita bagaceira Tá caca, galera Eita Eita Catinga da porra Deu tempo nem Deu tempo nem eu Tirar elas Mataram fora mesmo E aí, mano Tá cacinha Ó, cachorinha nova Mostra o resultado Ó, cachorinha nova Aí, ó Ai, nega Ué, galera Caçadinha já deu o resto Tá caquinha Não deu tempo Eu Não deu tempo nem eu Pensar Quando eu pensei Ela já tava latindo aqui Já Acuado com elas Chama, minhas galera Chama, chama Aí, galerinha Já tô voltando pra casa Tá amanhecendo o dia Tá amanhecendo o dia já Encerrando o vídeo por aqui A caçada por aqui E Já quero agradecer a vocês aí Que já assistiram o vídeo Agradecer aí Pelos inscritos Agradecer a Deus O TI de volta de paz Eu e os cachorros Então é isso, galerinha Fica aí todo mundo com Deus E até a próxima Valeu Vamos embora pra casa agora Dormir, galerinha Dormir Vamos dar um banho agora Pra tirar a caquinha de Tacaca E vamos embora dormir Galerinha Valeu Valeu